Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar algumas comprinhas que eu fiz na minha última viagem para os Estados Unidos. No finalzinho de novembro eu fui para Boston e eu fiquei lá uma semana e daí eu acabei fazendo umas comprinhas porque não me aguentei, óbvio, porque geralmente também quando a gente vai para os Estados Unidos é muito difícil a gente não voltar de lá com alguma coisinha, não é verdade? E obviamente eu não poderia deixar de ir na nave mãe, né, vulgo Sephora. Eu já até postei vários suotes de várias coisas nos stories para vocês lá no meu Instagram. Se vocês me acompanham lá, vocês já viram várias coisinhas legais, né, que eu estava testando, estava vendo, né, a pigmentação e tudo mais. E hoje eu vou mostrar para vocês o que eu trouxe. Metade das coisas que tem aqui são paletas, né, porque sou eu. Outro dia eu até falei para o meu marido, eu falei, meu, não sei porque eu sou assim, não sei porque eu gosto tanto, tanto, tanto de paleta de sombra. Não sei, é um negócio que me atrai, um negócio, sabe, que eu olho e falo, nossa, que lindo, né, tipo, ai, eu fico besta olhando uma paleta de sombra. Outro dia mesmo eu peguei uma paleta minha da Natasha Denona, aquela daquelas caras, assim, né, porque eu quero fazer um vídeo para vocês e tudo mais, só que não deu tempo ainda. E eu falei assim, não, eu vou fazer um teste. Catei, assim, um monte de sombra no pincel e tá, botei no olho e comecei a esfumar. Tipo, deu um, dois, três. Esfumou. Eu quase quis chorar. Eu falei, meu, isso é muito boa. Olha, e a cara do meu marido assim, né. A louca, né, porque, gente, eu queria chorar de tão emocionada que eu estava. E não fico assim, socas da Natasha Denona, né, porque esse daí foi um exemplo recente. Mas, sabe, eu gosto demais, sabe, demais, demais, demais. Eu não sei porquê, eu preciso, né, sei lá, enfim, né, quem está no time aí de loucas por paleta de sombra, levante a mão, me manda um salve aí nos comentários, porque, ó, você é das minhas, minha filha. Você é das minhas. Fazer o quê, né, fazer o quê? Minha avó já dizia, mas vale um gosto... Como é que era? O que minha avó dizia mesmo? Esqueci o que minha avó dizia, mas era naquele sentido assim, o que você gosta é o que te faz feliz, né? Tipo, então pronto, é isso. O que era que ela dizia, mãe? Esqueci. É, não sei o quê, o regalo da vida? Como é que era o negócio lá? Quem sabe essa expressão também me fala aqui nos comentários que eu esqueci. Bom, gente, então, vamos lá começar. Não tem muitas coisas, né, porque vocês já viram que eu fiz uma encomenda grande, né, que eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores. Mas, assim, foram coisas que eu bati o olho na hora, lá na loja, eu realmente me apaixonei. E também tem dois itens aqui que não são da Sephora, não são maquiagem, mas eu vou mostrar também porque eu adorei, eu achei muito legal. Então, vamos lá começar? É, bom... Ai, nem sei por onde eu começo, gente, porque tem tanta coisa legal aqui, pelo menos pra mim é muito legal, né? Não sei pra vocês, mas pra mim... Uhul! Tô me divertindo a beça. Então, primeira coisa que tem aqui é essa mini paleta da Natasha Denona, a mini Lila Palette, que eu fiquei, assim, debatendo se eu ia pegar a grande. Ai, tava num dilema. Comecei a pensar nas outras paletas que eu tinha, né, as cores e tudo mais. E eu falei assim, cara, a Lila Palette, ela tem cores lindíssimas mesmo, tem algumas das cores que tem lá, são únicas. Mas eu falei, cara, tem várias paletas novas aí, né, que eu comprei recentemente. A Venus XL da Lime Crime, a da Huda Beauty, a nova New Nude, né? Tem tudo resenha delas aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês. Que tem vários tons de rosa e, né, tinha vários tons de rosa naquela paleta. É muito rosa pra uma pessoa que não curte tanto assim rosa. Deixa pra lá. Mas, mas, depois de toda essa justificativa, né, que eu fiquei lá brigando comigo mesma, peguei a mini porque eu achei ela muito, assim, versátil. Achei que dá pra fazer bastante coisa com ela. E tinha esse azul aqui, que esse azul é meio diferentão, assim, também, né? E como essas paletinhas são bem compactas, são bem pequenininhas, são boas paletas pra você levar pra viajar, né, e ter com você ali sempre que você precisar. E como tem essas duas cores aqui mais abertas, né, mais diferentes, esse azul, esse roxo, eu achei bem legal também pra complementar outras paletas, né, mais clássicas, mais de cores mais coringas, assim. Então, peguei. A próxima coisa, tem mais paletas de soma, mas eu vou pular, sabe? Porque senão não vai ficar muito emocionante. Não que não seja emocionante, né, porque, assim, esses lápis da Sephora aqui, esses, a prova d'água, são maravilhosos. Hiper pigmentados, duram muito bem. Você pode usar ele tanto na linha d'água quanto pra esfumar, sabe? Fazer um delineado mesmo com o lápis. Usar como base de sombra, sabe? Gente, e assim, já fazem dois meses e a reforma aqui de cima de casa não acabou. Eu queria dividir isso com vocês, sabe? Eu queria dividir a minha frustração com vocês, porque eu juro pra vocês, eu não aguento mais esse batuque na minha cabeça. Todos os dias. Bom, se passaram, acho que, uma meia hora, né, então voltei agora, sem barulho. Como eu estava falando, do lápis, né, esses lápis da Sephora são maravilhosos, são muito bons. Como eu não encontrei pra comprar aquele kit lá que vinha os três lápis da Urban Decay, um marrom, um preto e um berinjela, eu acabei comprando só o marrom, porque era o que realmente eu tô precisando, né. Vocês estão vendo que o meu lápis marrom da Make Up For Ever tá um cotoquinho, né, eu tô terminando com ele, então eu queria repor aquele lápis e eu acabei comprando esse daqui da Sephora mesmo. Deixa eu tirar o lápis aqui, porque eu ainda não abri, porque, né, o outro eu tô usando ainda, então eu não abri. Esse daqui, né, é o marrom mate, na cor 13, tiramisu. Não preciso falar mais nada, né. Maravilhoso, é um produto muito bom e não é muito caro, né. E eles custam 10 dólares e eles têm de todas as cores, né. Só comprei o marrom porque era o que eu realmente tava precisando. O berinjela, eu lembrei que eu tenho uma amostra da Sephora mesmo, de um lápis cor berinjela, só que ele é mais cintilante, assim. Aí eu falei, ah, quer saber? Não vou comprar isso agora não, vou usar o que eu tenho aqui, porque eu estava comprando outras coisas, né, e aí eu falei, não vai dar o dinheiro se eu comprar o da Urban Decay, então eu vou comprar esse daqui mesmo, porque é muito bom também, maravilhoso, né, e faço o que eu preciso fazer, né, compro um lápis marrom e pronto. Bom, gente, agora eu vou falar de mais uma paleta de sombras. Essa daqui também foi uma paleta que, quando eu olhei, eu não resisti e eu precisei trazer, sabe, que é uma dessas daqui da Pat McGrath. Vou dizer, é bonita a embalagem, mas não é das mais práticas. Ela tem esse elastiquinho aqui, ó, pra abrir, tem um ímã aqui também, ó, mas aí você abre aqui, ó, e aí abre assim, bem natalina essa embalagem, né, as cores também. E aí tem um plastiquinho aqui, ó, com os nomes da sombra e as cores. Gente, olha que paleta mais linda! Nossa, eu fiquei apaixonada quando eu vi essa seleção de cores lá na minha frente. É, nunca usei as sombras da Pat McGrath, só que assim, só ouço coisas maravilhosas, né. Tudo que eu ouço é que são muito boas, que são super pigmentadas, que as cintilantes, as metálicas são diferenciadas e tudo mais. E eu tive uma palinha disso daí, quando eu tava lá na loja da Sephora, fazendo swatch de todas as paletas, praticamente. Eu fiquei na loja nesse dia, acho que umas três horas. Só, tipo, explorando várias das coisas que eu nunca tinha visto ainda na vida, sabe? Os vendedores já me conheciam, né, pelo nome. Essa aqui é a Mothership Sublime Bronze Temptation. Eu ainda não toquei nessas sombras, mas eu vou tocar agora. Oi, filha! O que aconteceu? Olha, vem aqui, fala pra mãe. Ó, essa daqui, né? Deixa eu ver. Ai, ela é muito linda. Elas têm cores diferenciadas, acabamento, é muito diferente mesmo, assim. Você acha que esse daqui vai ser um, tipo, um douradinho, mais pálido, não sei o quê. Não, ele não tem nada a ver, sabe? Ele é realmente um bronze meio dourado, meio duocromo, assim, sabe? Enfim, elas são lindíssimas e eu resolvi comprar essa daqui pra testar. Então, me fala se vocês querem resenha dessa paleta aqui, que coloco na linha de produção. Porque temos várias paletas pra resenhar neste canal, né? Um produto que eu peguei ali de última hora, que é esse daqui, o Heaven's Dew All Over Glimmer, na cor Silver Lake. Esse iluminador aqui, ele é um dupe escrito praticamente idêntico do Diamond Bomb, da Fenty Beauty. Tem uma embalagem toda bonitona, não sei o quê, blá blá blá, né? Eu comparei os dois na loja e, assim, eu não conseguia ver a diferença entre os dois. Comparei as fórmulas dos dois produtos, assim, coloquei as duas caixinhas, assim, lado a lado. E fui ingrediente por ingrediente. Sério, praticamente, assim, os seis primeiros eram iguais. E os outros também tinham vários, sabe, iguais, mudavam uma coisa ou outra, assim, mas o grosso da fórmula era igual. Só que a diferença de preço deles e de tamanho, que, né, realmente fazia diferença. Esse aqui da Stila, ele vem com 4 gramas e ele custava 25 dólares. Ele tem uma embalagem mais singela e é bonito, assim. Quer dizer, aqui ele tá parecendo um branco, né, mas ele é um negócio, assim, de outro mundo. O brilho que isso aqui tem é uma coisa tão maravilhosa, tão delicada. E você pode usar isso aqui de tudo quanto é jeito. No corpo, como sombra, pode colocar nos lábios, pode usar como iluminador normal e tudo mais. E, meu Deus do céu, nunca mais vou tirar esses glitters do corpo, porque eles grudam, sabe? Tipo, eles grudam mesmo, eles não saem. E aí você fica toda brilhante. Então esse daqui custava 25 dólares e ele vem com 4 gramas de produto. O da Fenty, que era maravilhoso, eu já tinha pego ele pra levar. Ele vem com 8 gramas de produto, só que ele custa 38 dólares. Aí eu falei, tá, tudo bem, tem um custo de benefício maior, só que o valor absoluto que eu vou ter que pagar agora é maior também. Então eu prefiro economizar 14 dólares e levar outra coisa, né, tipo levar meu lápis, né, enfim. Porque o produto em si é basicamente o mesmo. E como iluminador é um negócio que dura muito, que é muito difícil da gente usar tudo, eu falei, cara, vou levar o da Stila mesmo, que é menor, é mais barato, é tão bom quanto. Tudo bem que a embalagem da Fenty era muito mais, assim, ostentação, muito mais imponente. Mas, eu como não vi diferença de fórmula, sabe, eu optei por comprar esse aqui mais barato, mais em conta, no valor absoluto. Bom, vou passar aqui também, ó. Olha isso aqui. E é um brilho que fica na pálpebra. Olha isso aqui. É lindo demais, gente, é lindo demais. Talvez pra passar no rosto aqui, assim, às vezes fica muito, tipo, fica muita partícula de brilho, assim. Apesar das partículas de brilho serem super, super, super fininhas e super, sabe, delicadas, assim, são partículas de brilho, né. Mas, olha só nos olhos, dá um efeito lindo, 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 lindo. Nossa senhora, ai, é maravilhoso. Ai, eu fico... É tão lindo que eu fico até emocionada. Eu falo pra vocês, eu tenho vontade de chorar com essas coisas lindas, assim, ai, bem feitas. Enfim, né, então, comprei este iluminador da Stila, né, multiuso, aí, all over, não sei o quê. Aí, eu não resisti quando eu vi a Sephora Pro Palettes lá. Eu tinha mostrado pra vocês, né, no meu vídeo lá da minha wishlist, que eu queria duas, né, mas, que uma delas tava com muito, tipo, Born to Run, Urban Decay vibes. Tinha várias cores meio parecidas e tal, e eu falei, tá, essa daí eu vou descartar, porque eu já tenho a Born to Run da Urban Decay, e beleza, né. Aí, na hora que eu cheguei lá, a primeira que eu vi foi essa daqui, que chama New Nudes, né, que é o mesmo nome, quase, da paleta da Huda Beauty, né. A da Huda Beauty é New Nude, né, e essa aqui é New Nudes Pro Pigment Palette. Mas é linda, né, gente? Essa daqui era a que vocês me falaram, olha, compra essa daí e tal, da Sephora Pro, compra essa daí. E eu fiquei realmente bem impressionada com essas sombras aqui. Não vou dizer nada, tá? E aí, então, preferi comprar essa daqui, que tinha rosas, ao invés da Lila Palette, né, porque é muito mais custo-benefício, e eu gosto demais dessas sombras aqui da Sephora Pro. E eu também não sinto que eu tô cometendo uma ostentação tão grande quanto comprando uma paleta da Natasha Denona. Porque, assim, acho muito ostentação. Amo, quero, venero, mas, assim, né, enfim, né, cada um é cada um, cada um gosta daquilo que gosta. Essas sombras aqui também me ganharam. Olha essa sombra, que lindia! Daí, eu fui fazer swats da outra paleta Sephora Pro, essa daqui, que é a Pro Pigment Palette, a Smokey Jewels. Assim, sério, realmente, tem algumas cores aqui, parecidas com a da Born to Run, e beleza, o esquema de cores, assim, lembra mais ou menos. Mas a hora que eu comecei a fazer os swats, e eu comecei a, tipo, comparar... E eu catei, eu fui fazendo os swats dessa daqui, e ia lá no stand da Urban Decay fazendo os swats, sabe, tipo, dos azuis, dos verdes perto, pra ver se era igual, né. Mas são diferentes, né, elas são diferentes, e eu não aguentei, eu falei, não sei o que está acontecendo comigo, eu fiquei hipnotizada. E posso falar, gente, olha só que paleta maravilhosa, que espelho fantástico, você consegue se ver, assim, sem esforço nenhum nesse espelho. É uma paleta que vem bastante produto, sabe, são 28 sombras, e são praticamente pigmentos prensados, sabe. E tem muitas opções aqui, dá pra fazer N coisas, infinitas possibilidades. E aí eu não consegui deixar lá, e eu trouxe, né, então eu comprei duas das três Sephora Pros novas. Exagero? Talvez. Então, assim, me dei de presente, né, de presente de Natal, e de aniversário, porque meu aniversário já está chegando. Gente, estou ficando com um calor aqui que vocês não têm ideia, meu Deus do céu, eu já tô até ficando desconcentrada, porque está me dando muito calor, meu cabelo já tá enrolando, ai, meu Deus do céu. Agora algumas coisas que eu não comprei nasce fora, né, não é maquiagem, na verdade. Eu fui na Bath & Body Works e tava com uma promoção lá de alguns cremes, body mists, não sei o que, tudo 5 dólares cada um, né. E aí eu comprei esses dois aqui. Esse daqui se chama Winter Berry Wonder, e esse daqui é o Snowy Morning. Esses hidratantes aqui são tão cheirosos, mas assim, são cheirosos sem ser enjoativos, sabe. E eles realmente têm um poder de hidratação bem bacana, muito bom. Eu, depois que eu comecei a testar outras coisas e tudo mais, eu percebi que os cremes da Victoria's Secret, eles são assim, mega cheirosos, né, e lá pra mim, pelo menos, era muito difícil de eu achar uma fragrância que eu realmente gostasse, que eu não achasse enjoativo. E além disso, eu comecei a perceber que a maioria deles não eram tão hidratantes assim, eles eram mais perfumados, sabe. Então, sei lá, às vezes eu passava assim e sentia a minha pele ressecada logo em seguida. Não fazia muita diferença, sabe. Eu ficava cheirosa, pelo menos, né. E esses daqui eu acho que hidratam bem, bem, bem mais do que os da Victoria's Secret, né. Esses daqui da Bath & Body Works. Cada um desses daqui saiu 5 dólares, só que o preço cheio deles normalmente é 13,50. Então, eu comprei dois por menos do valor de um. Esse Berry Wonder, ele tem um cheiro assim mais frutado, mais adocicado. E esse daqui, ele já é mais floral, um pouco mais fresco, assim, sabe. Então, eu peguei um de cada. Eu acho que esses daqui devem ser, tipo, uma edição limitada, que eles fizeram, né, pro Natal, pra essas holidays aí, né. Acho que por isso que também tava em promoção. Mas, eu sempre gosto de ir lá na Bath & Body Works pra comprar vela, pra comprar aquelas essências que você coloca num difusorzinho, que vai na tomada, sabe. Essas coisas deles são maravilhosas e tem preços bons também. Eles estão sempre fazendo promoção. Então, sempre que dá, eu vou lá. E eu vou sempre nas lojas de outlet. Porque, geralmente, tem descontos, tem pacotes lá, tipo, né, kits bem legais. Bom, gente, então é isso. Essas foram as minhas comprinhas aí de make, né, e corpo, assim. Eu comprei algumas roupas também, mas eu não sei se vocês gostariam de ver essas coisas aqui no canal, né, como o canal é focado em maquiagem. Mas se vocês também quiserem ver essas compras, né, de roupas, de sapatos, sei lá, me deixem aqui nos comentários que daí eu posso fazer pra vocês, tá bom? Então, gente, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Me falem se vocês já testaram alguma dessas paletas, se vocês ficaram interessados em alguma delas. E não deixem de me dar um joinha aqui no vídeo. E se você não é meu inscrito, inscreva-se aqui no canal e ativa as notificações. Clica naquele sininho pra sempre saber quando eu posto um vídeo, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus